Há uma olhada em Amador Bueno, aguardando a liberação da sinalização à frente. Tenha atenção em todo trecho, respeite a velocidade no ATC. A composição segue destino a Itapevi, partida sua mente ao sinal verde. O CCO manterá contato por toda a viagem, passando todas as orientações. Obrigado e boa viagem. A limpeza da CPTN detende muito de você. Não jogue chiclete no chão. A limpeza da CPTN detende muito de você. Não jogue chiclete no chão. Não jogue chiclete no chão. A limpeza da CPTM se tem de um... Senhor usuários, bom dia. Este trem tem como destino a estação Itapevi. CPTM, desejo a todos uma boa viagem. Com posição, acione o apito antes das passagens em nível. A composição segue em velocidade de 60 km no ATC. A limpeza da CPTM. 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 A composição é escuta. A composição cruzará com a composição 505405. A limpeza da CPTM. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.